A chegada do touro é aguardada com ansiedade. Velhos e novos dão continuidade a uma tradição secular, a largada da vaca das cordas, que desde 1937 passou a ser feita com um touro. Manda a tradição que o animal seja regado com vinho e depois dá três voltas à igreja. Alguns corajosos arriscam, mas a maioria opta pela prudência. Estava em França e, mas já se agrada esta semana, para o pessoal daqui, é sagrado. Saiu de propósito por causa da expressividade? Exato, sempre. Colocou-se à frente do touro, está aí vestido vermelho? Ah, fui vê-lo, fui vê-lo quando ele estava preso. O senhor está vestido vermelho, mas não se foi pôr à frente do touro? Está bonito. Já se colocou noutros anos, já se pôs à frente do touro noutros anos? Não, porque eu tenho leia a vida. Nessa aventura não me entram. Já fui prender a dar aquelas cores no corral lá, em pontas. Já está como estou a dizer. Já viveu isto mais próximo? Tenho 55 anos, vivi toda a vida. O touro tem mais de 500 quilos, aparentemente controlado por alguém que segura as cordas. Depois de passar por vários pontos da vila, chega finalmente ao areal. E mais uma vez se prova que nem todos conseguem fugir ao touro, ao ponto das coisas nem sempre correrem bem. Música Música Legenda Adriana Zanotto